Tá cravando! Ai, vai machucar, tá me machucando Senta direito e coloca as pernas Eu ia ler o que eu tava escorrendo Gente, já tá cravando Você grita muito? Eu não falo Dê por favor Vai! Tá gravando Para! Para! A minha bunda quebrou um ferro Ela já fez uma parada Eu chego uma escorrega É preciso ver que não vai escorregar Ah não, você não tá ligado Minha bunda quebrou um ferro Mas tem que ter um jeito Que tá se segurando Senta aqui, pode deixar Pode deixar Nossa senhora, o que você tá fazendo com meu chinelo Nossa senhora valeu uma grande Nossa senhora vai morrer Ela tá com que se segurando Pera, Jéssica 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 Acho que é o que nós te gritar dos lados Por que? Se você pegar muito aí, você grita, tá? O Jéssica, quando fala para, se para Que faz se não cair Parece, eu também preciso Levanta a cabeça ali Levanta a cabeça ali Levanta a cabeça ali Olha pro céu Olha pro céu Eu escorrego Eu escorrego Não escorrego, é só se você segurar que não vai escorregar Mas eu vou dar Ai Ai Sandra Sandra Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer Faz isso daqui Eu te amo Tinha É prima? Põe as pernas assim, ó Jéssica, tá com as pernas aí, ó Ai, eu vou colocar minhas pernas ali no chão Não, Jéssica Ai, querida, escorrego Pera aí E se eu for assim, não é mais seguro? Você que sabe Ai, ai você sai Ai, você já cai Aí você cai Dê se cai Dê se cai, se não cai Assim cai É, assim cai Ó, tá vendo? Vou dar até devagar Você vai escorregando Tá bom assim mesmo? Por enquanto tá Não, Jéssica, tá me pulando Para, Jéssica Tá bom Vem porra aí Por favor, eu tô me escorregando Por favor Ai, 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 ai O que é? Ó, Tia, você tem que ser a segurança Tó Vai, deixa eu rodar Tia De costa Se eu bijou não parar também é ter fácil Você assim não tá em cima não vai mais igual, né? Assim, né, ó Assim, ó Eu gosto de ir assim, ó De jeito nenhum Ai, seu peso Vai ali Você não foi no Gilalata, lá no Hopi Hari É mecanizado, não é rápido Vai, Em, vou empurrar você Vai, Em, vou empurrar você Ai, Em, tá caindo Ai, Em, tá caindo Ai, Em, tá caindo Ai, Em, tá caindo Vai dançar Ai, que menina, gente Que menina, tá por esse filho Eu tiro do meu Força a ler É que eu vou vomitar Aonde Carle vai estar Vomita comigo Tantas vezes vomitei Vomitei Mas essa é a hora Vamos vomitei 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 Eu vou vomitar 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 Vomita comigo Quando eu for escorregando eu vou ser rodada Ainda tá rodando Paga aí Pera aí, para Gui Para Gui Para Gui Para Gui Para Gui Para Gui